Oi, galerinha! Como vai? Tudo bem? Professor Paulo aqui do SESC, professor de História. Estou convidando vocês para o intensivão que vai começar no mês de julho, dia 26. Nós vamos ter duas turmas agora, uma turma tarde e uma turma noite, para a gente fazer toda a revisão do Enem daqui até o final do ano. Beleza? Show de bola! Os melhores professores da cidade, o melhor centro de atividades. Vamos batalhar e vamos conquistar. Um super abraço e espero vocês aqui, 26 de julho. Um abraço! Fala pessoal, beleza? Professor Mark, professor de Biologia. Vou fazer um convite para você. Melhor, uma convocação, dia 26 do 7, julho. Nós vamos começar novas turmas, intensivão, dicas de Enem, pré-vestibular. Cara, vai ser ótimo! Vamos começar com força total, dia 26 do 7. Aguardo vocês aqui, pessoal. Melhor equipe de palmas aqui com vocês do SESC. Música 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 Música